E falando, falamos agora em Michel Saldanha, falando dessa situação dos carroceiros, ele também falou, viu Fabrício, aí sobre a licitação do lixo. Então vamos acompanhar esta reportagem. Nós tomamos conhecimento dessa questão, nós iremos reunir todas as equipes da SENDU, a Procuradoria do Município, para avaliar de maneira adequada a decisão do TCE no que se refere a essa questão. E a partir daí poder decidir quais serão os caminhos adequados a serem tomados. Então nesse momento eu não tenho conhecimento do inteiro TO, do que foi determinado, do que foi colocado pelo Tribunal de Contas. E tão breve a gente tome conhecimento dessa decisão, tomaremos as medidas cabíveis. Bem, então, Michel Saldanha falando a respeito do lixo, né, já temos aí uma outra problemática a respeito dos lixões, enfim. É, vira que segue, vamos aí esperar, né, vamos esperar o que trarão essas mudanças, essas correções, digamos assim, segundo ele, para esse projeto aí dos carroceiros, para ver se a coisa pelo menos se minimiza. Eu acho que essa questão do lixo está fora de prazo de discutir para essa atual gestão. Por quê? Mas tem que ver a licitação para evitar desmando. O que é que ocorre? Não só prorrogar contrato indefinidamente. Que se faça uma licitação apenas para alguns meses que se soma o restante da gestão. Você vai fazer uma licitação de cinco anos, por exemplo, onde você só vai gerir alguns meses e vai jogar os próximos cinco anos para a próxima gestão? Se for com responsabilidade, é cabível. Se for algo sério, pé no chão, fiscalizado, com a presença dos órgãos de controle, eu acredito que é algo que tem que ser feito. Eu não acredito em uma licitação séria no apagado das luzes às vésperas de uma eleição. O que é que ocorre? Para fazer o processo da forma adequada, da forma correta, teria que ter sido feito no tempo hábil, no começo da gestão, que era quando deveria ter sido feito, que era para ter sido feito e não feito. Por que vai fazer a véspera da eleição?